Olhe o casco da tartaruga. Examine o plastrão da tartaruga. Reconheça uma tartaruga pelo corte da cauda. Procure por pistas específicas da espécie. Examine as garras da tartaruga. Examine a cloaca. Identifique o tamanho da cauda da tartaruga. Observe vários sinais e tire uma conclusão. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.